Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses últimos anos fazendo cobertura e comentários políticos é que todo o fato que acontece nós precisamos esperar chegar até as bases. Porque são as bases partidárias que fazem o vazamento das percepções para a imprensa. Toda vez que um evento acontece é sempre grandioso, ó deu tudo certo, mas depois começam a chegar aqui e a colar, o anãozinho boca de graxa começa a ficar sabendo das coisas e repassa para a imprensa e nós começamos a ter a real noção do que aconteceu. O anão boca de graxa é uma brincadeira que os jornalistas fazem, dizendo que sempre que ele tem um anão morando embaixo da mesa do presidente da república que passa as informações. E boca de graxa porque ele é fofoqueiro. Aconteceu isso naquele episódio da reunião dos três poderes, o Bolsonaro saiu todo contente, falando que foi um sucesso e depois de poucas horas nós descobrimos que foi um fiasco. Ele quis armar o Marapuca para pegar o Congresso e o Senado e ele tomou no mesmo dia um forte revés com o Artulira, falando até inclusive um tom bastante ameaçador. E a mesma coisa aconteceu ontem. Ontem nós tivemos aquele jantar do Bolsonaro com alguns empresários. Logo por volta ali da meia-noite e meia, uma hora da manhã, quando o jantar terminou, o empresário disse que foi um sucesso, que o Bolsonaro foi ovacionado pelos empresários que estiveram lá, que o jantar foi um sucesso, foi um jantar de alinhamento. Só que com o passar do dia de hoje, nós começamos a descobrir que na verdade aquele jantar foi um fiasco. Que aqueles empresários que estavam lá representam quase que um núcleo duro do bolsonarismo. São empresários relevantes, tinha gente da Cozano, do Bradesco, mas eles não falam pelo empresariado de um modo geral. Eles são um grupo de empresários alinhados a Bolsonaro. Que, dentre outras coisas, queriam reforma administrativa, uma garantia fiscal que o teto de gasto não seria quebrado, e possivelmente que eles teriam ali a preferência na hora de comprar vacinas pela iniciativa privada, que o Bolsonaro iria garantir isso. E só. Agora, o grosso do empresariado brasileiro, do capitalismo financeiro, que foram aqueles que escreveram aquele manifesto cobrando vacinas, cobrando distanciamento social, uso de máscaras, inclusive lockdown, não ficou satisfeito com o que aconteceu. E eles nem foram porque estão em casa, com medo da Covid. Porque o empresariado brasileiro, por mais que nós possamos ter críticas com relação a eles, eles perceberam uma coisa. Eu posso ter muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Mas por mais bilionário que eu possa ser, se eu chegar no hospital, pelo melhor que seja o meu convênio médico, pode ser que eu não seja atendido. E mesmo que eu seja atendido, eu posso morrer de Covid. Porque várias pessoas muito ricas estão morrendo. E não adianta eu ter muito dinheiro, que se não tiver insumo no hospital, eu não vou conseguir ser entubado com anestesia. Então eles começaram a perceber isso, porque a água começou a bater no bumbum. Eles começaram a ficar preocupados também. Eu posso ser rico, mas no final eu vou para o mesmo lugar que todo mundo. Se eu pegar Covid, eu tenho esse risco. E é claro que o Bolsonaro também gera instabilidade no capitalismo global. E o próprio capital não quer mais o Bolsonaro. Tanto que os jornais estrangeiros, toda vez que tem oportunidade, ressaltam a ameaça que a Bolsonaro, 30% das mortes do mundo, acontecem no Brasil de Covid-19. No Brasil está morrendo mais gente do que nascendo, nossa população está diminuindo nos últimos dias. É um negócio impensável. E com o descontrole que nós temos do vírus, novas variantes, novas cepas que podem ser resistentes e driblarem as vacinas podem acabar acontecendo, jogando um caos global novamente. E o capitalismo não quer isso, porque o capitalismo não quer caos, o capitalismo quer calmaria. Então aquele jantar não foi acimar de rosas que foi dito. Fora que o Bolsonaro começou a atacar o João Dória, falou... usou até o vocabulário baixo, né? Usou a palavra baralho, coisa do tipo. Falou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Olhem só que coisa horrível. O governador de vocês é um vagar. PPPP? Baralho. Coisa horrível. Esse é um vocabulário de presidente para se comunicar com os empresários. Claro que os empresários lá, muitos deles bolsonaristas que estavam presentes, vibraram. Mas eu vou trazer para vocês a reportagem do Valor Econômico, um jornal voltado ao capitalismo financeiro do Grupo Globo. Mas olhem só, grande empresariado rejeita a percepção de que Bolsonaro tem seu apoio. Ele não tem. Os CEOs críticos ao bolsonarismo estão recolhidos em suas casas porque temem aquilo que o presidente despreza, a agressividade da Covid. É como eu falei para vocês. Vou ler alguns trechos. Grupo de WhatsApp de grandes empresários e investidores amanheceram indignados, ou como diria o Gil do BBB, indignados nesta quinta-feira com a percepção vigente sobre o jantar promovido na noite de ontem. A avaliação é de que o Palácio do Planalto quis passar a percepção, e foi bem sucedido, de que Bolsonaro tem apoio na elite econômica do país, quando, na verdade, juntou um punhado de empresários e banqueiros que responde a um dos critérios, ou ambos, são do núcleo duro do bolsonarismo ou estão sempre a sediar o presidente de plantão. Ou seja, ou eles acreditam no Bolsonaro, porque são bolsonaristas de verdade, ou são somente bajuladores e puxa-sacos de qualquer um que seja o presidente da república. Se a Paolinha Guerreira, aqui atrás, fosse a presidente da república, eles iriam puxar o saco dela e falar se ela quer uma nova lhaminha para ficar com ela. Porque são puxa-sacos. A posição do grande empresariado e da grande finança estaria bem mais refletida na visão deste interlocutor, em iniciativas como a Coalizão Brasil, a consertação pela Amazônia ou mesmo o apoio ao manifesto dos economistas por saídas para a pandemia, que reúne-se hoje vários grupos, Marfrig, Gávia, Natura, Ambev, Gerdau, Itaú e vários outros. A tentativa do presidente da república de ressuscitar o antipetismo para fisgar de volta o apoio empresarial perdido, diz este interlocutor, tampouco o surtirá efeito. Porque é o que o Bolsonaro disse, olha, se fosse o meu adversário aqui durante a pandemia, nossa situação estaria pior. E ele gosta de falar isso. Não, se fosse o PT, estaria muito pior. Eu sou ruim, mas o Mourão é muito pior do que eu. Eu sou ruim, mas o petismo é muito pior do que eu. Então ele sempre gosta de fazer isso. Olha, eu sou péssimo. A gente sabe que ele é horroroso, mas ele gosta de falar que o outro seria pior. Enquanto a gente sabe que não seria. Como eu falei, se a Paulinha Guerreira, por que Paulinha Guerreira? Porque ela é peruana. Se a Paulinha Guerreira fosse presidente, o básico que ela deveria ter feito, e ela iria fazer com toda certeza, mesmo sendo uma boneca de pano, seria ter comprado as vacinas. E não adianta o pessoal vir aqui e falar, ah não, porque não dava para comprar vacina, porque não ia ter transferência tecnológica. E transferência tecnológica, no momento nós precisamos salvar vidas. Se a Pfizer não quer liberar a transferência tecnológica, outras se iriam transferir. Não é com uma vacina só, que você consegue erradicar ou proteger a população. É com um pool, é com um mix, é a combinação de várias vacinas. Então você tem da Pfizer, tem da Coronavac, porque nesse momento nós precisamos ter várias. Se nós tivéssemos comprado a vacina da Pfizer em julho do ano passado, na pré-compra como todos os outros países, no final de dezembro a nossa vacinação teria começado. Nós temos hoje apenas 3% da população imunizada com duas doses, é muito pouco, nós precisamos chegar em 60. É uma vergonha, é um fiasco. E não seria pior, porque nós estamos vendo o que aconteceu nos Estados Unidos quando saiu o Trump e entrou o Biden. Ah, o Trump comprou a vacina. Tudo bem, o Trump comprou, mas olha só o que aconteceu depois que o Biden assumiu. Uma guinada completa. Então o Bolsonaro quer passar essa percepção e ele não vai conseguir vender essa ideia, porque a máscara dele cai toda hora. Primeiro que não sabe nem colocar máscara, novamente ele foi colocar e colocou no olho. Mas vamos lá. Entre aqueles que de fato ditam os rumos da economia nacional, esse discurso não adiciona um único voto no presidente da República em 22. Não surte efeito. Uma parte deles reconhece que se o PT estivesse no poder, o país não teria fundado tanto e a grande maioria recebe esse discurso do presidente da República como estímulo redobrado para buscar uma terceira via. Então olhem só o que eles estão percebendo. Não seria tão ruim quanto o PT. Não seria. Se o PT estivesse lá, o país não teria fundado tanto. E outros falam, não, então vamos buscar uma via alternativa. Como eles já estão buscando. No momento de o João Pinheiro da Fonseca para arrumar o cabelinho. E essa parte é muito boa. A presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, tão pouco o sensibilizou. Claro, Paulo Guedes é um lango-lango, né? Ele fica assim com a mãozinha. Falou que não voltou a falar de aterrissagem. Guedes é um tosco. Ele é um bobo da corte. Ele é um bufão. Ele só serve lá para alegrar com aquela mãozinha dele, com aquelas dancinhas que ele faz. Ele é isso. Ele é um nada. Ele é um patético. Ele é um ridículo. E todo mundo acha isso dele. Só ele se acha um super investidor, que ainda tem algum prestígio. Guedes, vai lá administrar a faculdade de medicina no Grupo Afia. Vai lá. Vai lá. Melhor para você do que ficar passando essa vergonha. A tentativa de Bolsonaro de mostrar que seu ministro da economia está prestigiado não surte mais efeito. Todo mundo sabe disso. Guedes atualmente é visto como ministro de um país imaginário, onde todos gostariam de viver, mas que infelizmente ninguém acredita que existe. Mas existe mesmo. A cabeça do Guedes é uma cabeça voada. Apesar do incômodo gerado pelo jantar, cuja divulgação teve o empenho pessoal de ministros palacianos, de que há uma divisão na elite econômica, não haverá mobilizações adicionais para mostrar o azedume com este governo. E o principal motivo é a pandemia. Os CEOs críticos ao bolsonarismo estão recolhidos em suas casas, porque temem aquilo que o presidente despreza, a agressividade do vírus. Cresce, porém, neste grupo, a percepção de que Bolsonaro, no limite, chegará a 2022. Como eu falei para vocês, o Centrão garante Bolsonaro até 31 de dezembro de 2022. A partir de 1º de janeiro de 2023, não há essa garantia. E eles não vão cobrar o impeachment do Bolsonaro, esse grupo, porque não há disposição por parte do Congresso e do Centrão de tirarem Bolsonaro nesse momento. Por isso que eu falo para vocês, nós precisamos continuar cobrando os deputados para termos pelo menos, pelo menos, uma CPI contra o presidente. E o Marco Aurélio Mello, ministro do STF, falou que esse negócio tem que correr. Aceitando ou não, tem que ser votado em discussão. Não tem jeito de nós continuarmos dessa forma. Precisa ser feito. Há empresários deste meio que se aproximaram do vice Mourão por conta da atuação no Conselho Nacional da Amazônia. Mas não há qualquer mobilização real para apear o presidente da República do poder por conta da percepção de que o Congresso quer mantê-lo no cargo. Mas é muito interessante. O capitalismo financeiro não quer mais o Bolsonaro. Ou não dará apoio ao Bolsonaro. E por quê? Como eu falei, Bolsonaro gera instabilidade no capitalismo. Se você quer entender um pouco mais sobre essa retirada do apoio do capitalismo financeiro do Bolsonaro, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu fiz. Está muito didático. É um vídeo de 10 minutos. Mas você vai entender os motivos que fazem, que fizeram com que o capitalismo financeiro retirasse o apoio ao Bolsonaro. Então, como nós podemos perceber, o jantar foi uma conversa mais uma vez para a Bordermi. Porque o Bolsonaro é só isso. É só falatório, falatório, falatório. Mas, na verdade, quando a gente começa a pegar o que de fato não é fumaça, não é espuma, é um fiasco atrás do outro. Então, vamos lá.